Olá rapaziada, mais um vídeozão pesado pra vocês aí, já vai deixando aquele like, se inscrevendo, estamos aí com o logão, vamos aí que está na linha de medição, vamos gravar um vídeo à parte aqui do evento, demorou? Então está aí ó, a linha de medição, vou gravar pra vocês, vamos colocar o Logos aqui agora, o pessoal está tirando foto lá, então vou gravar essa etapa aí pra vocês. Fechou? Bora. Aí está o Brabo, aí estão lá ó, pra medir, já o Fox, aí eu já vou imbicar o Logão aqui, vou ver se alguém filma pra nós. A rua aqui é lisa, vou nem erguer o carro pra andar. Desculpa, eu tropei isso a filmar. Não, a rua é lisa, vou nem erguer pra andar. Chama. Quer trocar? Ah, mano, hoje não, filha. Então está aí ó. Olha as fotinhas. O pessoal já está lá no PC, fazendo a... Olha aí ó. O posto está aí lotado, rapaziada. Lotado mesmo, pelo horário, está bombando. Porque normalmente pega assim lá com umas 10, 11 horas, mano. Vamos ver se nós arrumamos alguém ali pra filmar pra nós, aí o Logos entrando na linha de medição. Fechou? Agora que bora, rapaziada. Aí, rapaziada. Vamos assumir o canal aí do Rafael. Eu acho que ele não vai levar. Nas 18? Será? Será que ele vai levar, rapaziada? Olha só. Vamos ver, pai. Vamos ver. Hum, gostoso. Babão, eu acho que eu não vou levar dessa vez, não. Ah, leva. Não levo. De dia que você entrou que não levou, filho. Você alô? Não, não levo. Leva, filho. Não levo. Olha isso aí. É medita de você, cara. Não, eu não vou medir. Eu não vou medir dessa vez. É a mulher que vai medir. Ah, bom, aí é diferente. Ah, não é eu. Aí é diferente. Eu aposentei. No quem gosta, nunca vou gostar. Olha isso, rapaziada. Olha aqui, ó. Eu tô conversando com o rapaz. Ô, Rafa, qual que é a sua sensação? Fala pro seu descrito. Primeira vez na vida. Primeira vez na vida. Competindo no rebaixado. Eu quero ganhar. Isso que importa. Ah, mas você vai ganhar. Mas tem ninguém nas 18 com você? Não, vai. E aí? Sabe que não vai ganhar? Rolou duas câmeras aqui. Vai ver sentido importante. Oh, eu vou pôr as 18 pra competir com você? Eu vou pôr as 18 pra competir com você. Você tem um monte de lapel. Deixa eu ser feliz uma vez na vida. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos ver se leva, hein? Vamos ver. Chegar que leva? Chegar que leva? Sei lá. Mano, não sei, pra falar a verdade. Não sei. Eu não vou assim. Não, agora eu meia pergunta. Vamos fazer a entrevista. Os dois. Qual que é a sua sensação? Primeira vez do Logos pôndo pra medir. Mano, tô feliz pra caralho. Tô até nervoso, mano. Deixa eu ver. Põe aí a mão. Vou ver. Tá até tremendo. Tá até tremendo o menino. Dá uma cerveja pro menino. Não, dá um caldo de cano pro menino aí. É, mano. Dá uma aguinha com açúcar e vai melhorar. E a expectativa? Ah, vamos ver se não é melhor. Oh, Chico, põe o teu aqui. Põe o teu aqui pra medir. Não, não é pôr o teu. Não, não é pôr o teu, mano. Tira a bateria dele. Aí, rapaziada. Você não murchou o pneu não, né? Você não murchou o pneu não, né? Vamos ver, vamos ver. Não, murchou o pneu. Cadê o pneu? Cadê o pneu? Cadê o pneu? Murchou, murchou. Murchou o pneu que nós sabe. Pode medir que não tem 20 libras. Não, já tá no arame, mas tá gê. Isso que importa. Eu vou pedir pra esses rapazes confiam nisso aí. Não, basta mandar. É certo pelo certo. Ô, Chico, pega aqui que eu vou pro meu carro ali. O carro já pulou na minha frente. Tá aqui, ó. Vai sair tudo daqui, filho. Não, mas vai conferir tudo. Ô, ô, tá gravado, viu? Tá gravado, filho. Eu vou, ó. Aqui é pizza, rapaz, filho. Fala pra ele. Fala pra ele encher os pneus. Ô, Enguinho. Cadê? Vamos filmar aqui, ó. Aí, ó. Oi, Enguinho. Aqui, ó. É pizza. É pizza. É pizza. É pizza. Esse cara é mentiroso. É pizza. Me toca, eu não sei pra ser youtuber, não. Eu que tenho que tocar o pai aqui? Não, cara. Você é um toque danado. Já fui. Pode calibrar o pneu, moço. Não, não. Não, não. É pizza. Você tá vendo? Você tá vendo? Que é ela que tá falando, não é eu? É ela que tá falando. Rapaz, você tá evoluindo. Eu tô na época das molas cortadas ainda. Ah, não sabia que molas cortadas existia bolsa. Não sabia. É da vanda, moço. Aham. Sei. Tô vendo essa situação aí no meu canal aí, ó. Olha lá, rapaz. Sapate de marinha. Ah, depois você edita aí, você fala que é... Ó, eu tô até tomando um Pepsi pra não falar nada. É G-Cort. É G-Round. É G-Round. Ó, passa a maquininha? Passa. Não paguei seis não pro Chicão, eu não vou mentir. Lógico, filho. Eu só tô arrecadando dinheiro, só. Não, o Chicão já compra aquelas rolas só no dia que eu faz. Não, engraçado que entrei eu e o Chicão, nós nunca medimos junto. O dia que eu pus as 17, fiz caixa, eu falei, Chicão, nós vai medir junto. O meninão foi lá e foi ar. Ah, tá. Eu falei, tá, quando eu vou para? Eu puse a M de uma coisa às 18. Não é, M de, é respeito. Você é um cara muito foda. Não, não sou. Não sou. Não sou. Admiração, você... Não, não sou. Já fui muito admirado, eu aposentei. Eu aposentei nesse mundo. E quantos você não medir esse carro aqui, eu não vou fazer. Eu também não. Você não dá. Você não dá menos. Ó, pai, você não der menos que cinco. Você não der menos que cinco. Você não der menos que cinco, ele pode vender. E agora vai. Já paguei. Já paguei. Quatro. Quanto o quê? Quanto, se não der menos que cinco, você pode vender. Não, vai medir agora. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ok, Gui, confere ali. Vamos ver, vamos conferir. Vai, vai, vai. Vai dar dois. Vai levar pra dentro. Ó, Rafael, vou começar a cobrar, tá? Mano, vou ter que levar porque... Tenha aqui, só. Quarenta. Hum, quarenta. Quatro centímetros. Quatro centímetros, ó. Pela amarela, você não sabe me dividir. Ai, ai, ai. Ó, o quarto é aqui na frente mais alto. É lógico, né? Se não der menos que cinco, você vai vender. É, com certeza. Vou pegar aqui, ó. Cadê o Rafa? Hã? Fala aí, Rafa. Aqui tá amassado. Vou pegar de onde tá reto, tá? Filete, você fala. Beleza. Deixa eu pegar pra cá, vai dar mais. Filete tá amassado. Chama no zero zero, pai. Chama. Chama. Rafa, vem. Ó, deixa eu pôr essas dezoito lá no meu carro. Trinta e cinco. Três e meio. Três e meio. Três e meio. Três e meio. Sete e meio. Dividido por dois. Ok? Acho que aí eles fazem a soma, vamos ver. Média 3.7. 3.7, ó. Ah, meninão tá... Eeeeee! Agora eu peguei de calibrar os pneus. Vai, agora. Olha o calibrador de pneu aí. Olha o calibrador, vai lá no calibrador. Pode ir no calibrador agora. Vai. Vai calibrar agora. Vai. Vai tirar foto ou não vai? Não sei. Sei lá. Vou tirar então. Vai lá tirar foto. Vai lá tirar foto. Ô, Juvenil. É muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Ô, depois você vai filmar o meu. Não quer nem saber. Você quer saber que eu já vou parar. Grava saindo que eu vou gravar. Não, ó. Agora você vai ter que sair, Pai. Desse jeito aí você vai ter que sair. Muita emoção. Muita emoção. Rapaziada, dando continuidade aí. O Logão tá aí. Junto com o carro da Lê. Certo? Os dois unidos aí. E a medição já foi, Pai. Aí vocês adivinham. E aí, ó. Pegamos em primeiro, Pai. Chama. Primeiro lugar aí. Nas 18. Ele deu 3,5 cm, né? A média dele, ó. Então, agradecer a todo mundo aí, ó. Mais uma vez aqui, ó. Rebeck aqui, ó. Todo mundo aí. A Uzi. Geral aí. Agradecer. Aí é Brothers Car, né, Pai? É isso aí, mano. Primeiro troféu do Logos aí. Já em primeiro, hein, mano. Cê tá doido? Marcha. Vamos gravar uma panorama no evento aqui, mano. Que eu não sei se eu gravei pra vocês. Só que eu gravei no outro vídeo. Esse vídeo aqui já é o vídeo de... Da medição. Só que aí já foi uma parte de carro ir embora, mano. Já foi uma parte de carro ir embora já, né? Depois que deram a medição aí, os caras deram uma metida de marcha. Tô na hora, mano. Tô aí, ó. Aí, ó. Aí, depois que deram a medição, rapaziada. Bastante carro. Foi embora bastante mesmo. Aí, ó. Tem lugar agora pra você andar e de boa. Mas, caso contrário, mano. Tava lotado aí. Bom. Quem acompanhou os outros vídeos aí tá ligado. Como é que foi? Ó o brabo aí, ó. Em primeiro, hein, pai? Se liga. Chama. E é isso aí. Mais um videozão. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL